Na cidade de Capitão Andrade, uma ação conjunta entre as polícias civil e militar resultou na prisão de um homem pela suspeita de estupro. Olha só! Segundo as polícias, o crime era cometido contra os enteados e as filhas do suspeita... Ah, gente... É... Deixa eu chamar o Miguel Brás. Você vai falar disso aqui, Miguel? Pois é, Nico, foi por meio das investigações que este homem foi localizado e identificado pela polícia civil. Como já foi adiantado, ele está sendo responsabilizado pelos crimes de abuso sexuais contra as filhas e os enteados. Além disso, a polícia civil informou que ele também tem histórico de agressões contra a mulher. Ou seja, ele agredia as ex-companheiras, descumpria medidas protetivas, de fato, desafiava as autoridades. Então, a polícia civil representou pela prisão preventiva dele e a justiça expediu o mandado. No entanto, foi montada a operação com apoio dos militares da 5ª Companhia Independente e o homem foi preso na cidade de Capitão Andrade. A polícia civil também recolheu o aparelho celular dele, que de acordo com o órgão, há provas, né? Há conteúdos que comprovam os supostos abusos cometidos contra as vítimas. E que o homem também assistia conteúdos de cunho sexual para o cometimento desses crimes. Então, ele foi trazido para a delegacia de polícia civil, aqui de governador Valadares. A polícia civil também informou que, a favor da atual companheira dele, foi solicitada uma medida protetiva. Nico? Acompanhar o desdobramento disso, né, Miguel? É um caso muito grave, né, muito grave. Nós estamos falando, reiteradas vezes, aqui de abusos, né? É que bom que as pessoas estão denunciando, pelo menos, né? É sinal que os casos que estão em aparição estão provocando esse sentimento nas vítimas aí de não ficarem caladas. E não devem realmente ficar, né? É, se sentirem acuadas, tem que procurar a polícia, dizer do que se trata. A polícia está sendo investigada, viu, gente? Não é a gente que condena nada, não. Tem famílias envolvidas aí, famílias das vítimas, sobretudo, e famílias do autor. Então, os familiares estão nesse limbo aí. A gente não está aqui para condenar ninguém, não. Mas o crime é asqueroso, né? Falar aqui de abuso, de estupro, é um negócio cruel. É, efeito dentro de casa, né? Ah, é duro. Obrigado, viu, Miguel? Obrigado, viu, Miguel?